E agora vamos falar de ação social. O sindicato dos donos de postos de combustíveis do Acre realizou hoje a entrega de doação a PADEC, instituição que atua em prol da recuperação de dependentes químicos. A ação reforça a importância da sociedade em contribuir com o trabalho social cada vez mais carente de mantenedores. Chegou em boa hora. Foi uma das frases de agradecimento do presidente da PADEC. A associação que trabalha na recuperação de dependentes químicos recebeu hoje do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Acre uma doação de 9 mil reais. O valor será revertido principalmente para a compra de alimentos. Uma ação dessa, eles estão fazendo tanto os meninos refletirem na vida, ajudando aquelas pessoas que querem sair do mundo da adicção, como também até levando sono para muitas mães. Porque quando uma pessoa está na adicção, nem a mãe dorme, né? E nesse momento eles estão contribuindo com essa tranquilidade em muitos lares. Antes do ato de entrega da doação, alguns donos de postos presentes foram convidados para acompanhar a oração com o grupo de 32 internos. Proposto e sabedoria para distinguir uma das outras. Salve! O presidente do sindicato destacou que a doação faz parte da contribuição de cada empresário, com o objetivo de incentivar a continuidade do trabalho realizado na PADEC. Esperamos com isso contribuir com a instituição, com a manutenção da instituição, contribuir com a sociedade e incentivar outras organizações empresariais organizadas a desenvolver o mesmo trabalho.